Onde estacionar em Roma? Ana Patrícia responde Bom giorno! Hoje o nosso vídeo dedicado ao nosso momento leitor é dedicado a Verônica. A Verônica me escreveu, boa tarde, muito obrigada pelas dicas, obrigada a você. Irei para Roma na primeira semana de dezembro com meu marido Espíritos. Estamos hospedados em um hotel afastado, o Carpe in Lien Roma Golf Club. E não temos como mudar, porque foi pago pela empresa do meu esposo. Então, não teremos outra alternativa a não ser alugar um carro. Mas estou preocupada com o trânsito e dificuldade de estacionar. Você teria alguma indicação de lugares, melhores horários para conseguir parar o carro? Locais de estacionamento pagos próximos a locais de visitas? Eu vou colocar aqui embaixo, no link da descrição, um post dedicado aos melhores estacionamentos, os melhores lugares onde estacionar em Roma. Tá bom? Combinado? Então, essa é a primeira dica para você. Aqui embaixo, na descrição, eu vou colocar uma lista para a Verônica e para você, que está vendo esse vídeo, dedicado aos melhores locais para estacionar em Roma, se você estiver em Roma. Agora, em relação a você, Verônica, eu não te aconselho a alugar carro. Primeira coisa. Segunda coisa, provavelmente esse hotel tem um serviço de naveta. A gente fala em italiano naveta, ou seja, o chato. Provavelmente, ele leve vocês até algum lugar dentro de Roma. Eu tenho quase certeza disso, tá? Então, assim, não compensa alugar um carro. Provavelmente, vai compensar pegar o serviço de chato do hotel. Então, a primeira coisa que eu te aconselho é verificar com o hotel quanto custa o serviço de chato para a primeira, né? Para a mais próxima estação de metrô de Roma. Ok? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, caso eles, né? Assim, o preço seja uma coisa exagerada. Obviamente, para ir pegar vocês, né? Porque daí você vai ter que combinar um horário para pegar e o horário para ir pegar novamente naquela estação de metrô, tá? Você considera que temos, né? Assim, em Roma, ela é bem servida, né? Ela é bem servida. Ou gente, servida em português não se fala, né? Ela, com o metrô, vocês se locomovem muito bem. Então, vale mais a pena fazer dessa forma. Que o hotel leve vocês, deixe lá a parada de metrô mais perto, com 1,50 de euros, vocês vão lá parar lá no centro. Então, essa é a melhor alternativa. Caso o hotel, o serviço seja mais caro, então você vai ter a alternativa de estacionar em um dos lugares que eu vou estar mencionando, ou através, link aqui na descrição, ou você pode estar verificando com o hotel qual que é o metrô mais perto do hotel, porque vai ser o metrô, obviamente, fora do centro, porque esse hotel, realmente, ele está muito apassado de Roma. Então, assim, vocês vão, basicamente, chegar até a estação de metrô mais perto, estacionar diretamente na zona da estação de metrô. E de lá, vocês, simplesmente, vão se estar se locomovendo para o centro de Roma. De jeito nenhum. Olha lá, Verônica. De jeito nenhum ir com o carro para o centro de Roma. Roma é uma cidade muito caótica, porém, principalmente, você corre o risco de estar indo, entrando em alguma zona que você não pode entrar no centro de Roma, porque quase todo centro de Roma é dentro de zona de tráfico limitado e, de consequência, você vai pegar uma grandíssima multa. Então, não vale a pena. Estacione na estação de metrô mais longe do centro de Roma e, obviamente, mais perto do teu hotel. Porque dali, da estação de metrô ou da estação de trem, com 15 a 30 minutos, dependendo da localidade, vocês já vão estar no centro de Roma. Então, não vale a pena estar no centro de Roma com o carro. Ok, Verônica? Então, assim, espero ter te ajudado, espero ter te esclarecido. Gente, faça como a Verônica. Deixa aqui embaixo o teu pedido de dica, de conselho. Porque os pedidos, né, assim, as perguntas que são realmente como essa, da Verônica, por exemplo, que eu sei que pode ajudar outras pessoas, eu estou me dedicando a respondê-las, né, nesses vídeos, porque eu sei que planejamento é tudo. Então, assim, quanto mais eu passo informações pra vocês, né, mais vocês vão estar viajando com uma grande facilidade pela Itália. Tá bom? Te convido a curtir o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Isso é muito importante pra me motivar no dia a dia do meu trabalho com vocês, né? E te convido, ó, se inscreve aqui embaixo. Temos mais de 150 vídeos super úteis como esse para planejar a melhor viagem para a Itália. Por fim, te convido a ir lá no nosso blog, ó, viajandoparaitalia.com.br para você conhecer no nosso blog mais de 700 postes de informações sobre planejar a melhor viagem para a Itália. E também você pode estar abaixando o teu e-book gratuito, mais de 40 páginas sobre a Itália e, de consequência, recebendo o nosso mini curso gratuitamente de planejamento para viajar para a Itália. Gente, é muita informação, é muita informação. Vocês não têm desculpa, não têm desculpa se vocês querem, né, fazer a melhor viagem, a viagem dos sonhos de vocês para a Itália. Use e abuse de todas as nossas redes sociais. Agora, terminando o nosso vídeo, vi lascio, te lascio. Um grande abraço, um grande bacio e te vediamo no nosso próximo vídeo. Bacio grande grande da minha Itália per te, lì, no nosso Brasile.